Rapaz, essa situação é tão boa, essa notícia é tão maravilhosa que merece até uma música. Começa assim. Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira. O choque e a rocã chegaram e pá, pá, pá. E os bandidos estão no inferno a queimar. A polícia não dá brecha. E é claro, é pra glorificar de pé. Palmas, parabéns, choque. E parabéns, rocã, os cavaleiros de aço da polícia militar do estado do Paraná. O bem venceu o mal. E é claro, cidadão de bem com a integridade física zelada. Nessa situação, os três criminosos saíram para meter bronca aqui na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu. Foram assaltar uma residência, fizeram uma cidadã de bem refém. Só não contavam que a polícia militar já estava de olho. Choque, rocã na área, teve até P2, o serviço velado ali da polícia militar. O que é o tipo?